Se a gente não conhece a nossa história, a gente se perde no nosso futuro. Vamos completar 20 anos de Conselho Nacional do Ministério Público. Nós tivemos vários presidentes, várias composições. O Coplaname, ele surgiu no primeiro instante para a gente guardar a história do Ministério Público brasileiro e a história do Conselho Nacional do Ministério Público. Projetos como esse são de fundamental importância até para isso que eu falei no final, até para que se veja os caminhos que foram percorridos até aqui e se procure traçar a continuidade de muitos desses caminhos, da maioria desses caminhos e a revisão de outros caminhos que não se mostraram tão acertados. O trabalho do Coplaname, ele se mostra essencial na medida em que ele também cria uma cultura não só de preservação e de gestão dos documentos e da memória institucional, mas cria também um impacto positivo nas mudanças que se projetam em relação à atuação deste órgão no cenário nacional. É fundamental essa construção da memória e o CNMP está de parabéns por se dedicar, por dedicar seu tempo a essa preservação da memória institucional. Um povo sem memória é um povo sem história, já dizia a historiadora Emília Viotti da Costa. Inspirado na importância da preservação da memória institucional para o Ministério Público brasileiro, o Memorial Virtual do CNMP, projeto exitoso desenvolvido pelo Coplaname, comemora seus quatro anos de existência. Para marcar a data, reformulamos o memorial, disponibilizando as informações de uma maneira ainda mais dinâmica e interativa. Nele estão disponíveis os registros que contam as origens do CNMP, suas composições no curso destes quase 20 anos, seus presidentes, corrigedores e ouvidores nacionais, bem como documentos e publicações de valor histórico e também entrevistas com personagens marcantes nessa caminhada institucional. Acesse o Memorial Virtual do CNMP e saiba ainda mais sobre a nossa história.